Competir ou colaborar? Eis a questão. Se tem uma coisa que eu escuto frequentemente de muitos participantes nos cursos, porque muitas vezes são gestores que estão com filhos pequenos em suas casas, eles dizem Gilberto, eu devo estimular a competitividade no meu filho ou a colaboração? Porque se nós olharmos para o mundo aí fora, parece que as pessoas são mais competitivas, têm mais chances de sucesso. Então eu gostaria de refletir sobre isso hoje. Não só em relação aos filhos, mas também em relação às equipes de trabalho, em relação às culturas dentro das organizações. Competir ou colaborar? Que caminho devemos seguir? Vem comigo no vídeo de hoje. Veja, se você olhar para a história, você vai perceber que pessoas competitivas, sim, obtiveram resultado. Mas você vai perceber também que pessoas colaborativas também conseguiram resultados. Eu conheço vários empresários que construíram mega empresas que dizem, Gilberto, eu jamais conseguiria construir tudo isso sozinho, eu precisei de muita colaboração, muita gente boa comigo. Ou seja, pessoas que têm consciência que foi por meio da colaboração que construíram o que construíram. Já outras pessoas foram muito competitivas e construíram também grandes empresas. A reflexão que nós precisamos nos fazer aqui é o seguinte, o que faz competir e o que faz colaborar? São essências diferentes, sabe? São fragrâncias diferentes que vêm de essências diferentes. Então, a essência, a raiz da competição é o medo. O medo de não ter o suficiente, o medo de ser rejeitado, de não ser aceito, o medo de não ser capaz, o medo de não ser reconhecido. Ou seja, quanto mais medo tem uma pessoa, naturalmente, mais competitiva ela fica. Quanto menos ela está bem com ela mesma, mais competitiva ela será. Por outro lado, quanto mais segura está uma pessoa, quanto mais resolvida é uma pessoa, quanto mais madura é uma pessoa, naturalmente, mais colaborativa ela é. A raiz da colaboração é a segurança. Veja, se você tem uma equipe de trabalho e tem uma cultura de medo, naturalmente, as pessoas se tornarão competitivas. Por quê? Na cultura de medo a cobrança, na cultura de medo a punição, na cultura de medo temos que achar o culpado, na cultura de medo nós temos que encontrar a pessoa que errou, na cultura de medo nós temos que, precisamos de alguém que tem o poder, que tem a informação, que não passa a informação, então as pessoas começam a montar feudos, então elas se tornam competitivas, elas fofocam entre elas, elas falam maus umas das outras, elas tentam, de alguma forma, mesmo que seja de forma subterrânea, impedir que os outros tenham sucesso, para que elas possam brilhar, já no ambiente de segurança, nós temos um ambiente de aprendizagem, um ambiente de troca, um ambiente onde as pessoas se ajudam, porque elas sentem que o outro não quer me ferrar, e eu também não quero ferrar ninguém. Então, aqui eu posso ajudar, porque eu sei que o outro também está disposto a me ajudar. Quando o ambiente é de segurança, naturalmente surge a colaboração. Mas, Gilberto, se os dois podem dar resultado, como decidir qual dos dois nós devemos investir, quer seja em casa, quer seja no nosso casamento, quer seja com a nossa equipe, quer seja em toda a organização? Bom, a reflexão que eu gosto de fazer com meus clientes é a seguinte, se nós estimularmos a competição, que tipo de mundo nós iremos produzir? Por outro lado, se nós estimularmos a colaboração, que tipo de mundo nós iremos construir? Você acha que a vida no planeta Terra chegou aonde chegou por causa de competição ou de colaboração? Se você for conversar com biólogos, você vai perceber que todas as formas de vida estão completamente colaborando umas com as outras. É um jogo de interdependência. Ou seja, quando há competição, é porque há medo. Mas se há um jogo de interdependência, se há um ambiente, uma dança, em que todos se sentem seguros e uns estão colaborando com outros, a prosperidade pode acontecer de uma forma bem mais saudável. Que tipo de mundo você gostaria que seus filhos vivessem? Que tipo de mundo você gostaria que os seus netos vivessem? No mundo onde a competição fosse ficando cada vez mais acirrada, tendo todos os custos e consequências envolvidas de um ambiente de competição? Ou em um mundo onde as pessoas aprendessem a colaborar mais? Um ambiente de segurança. Onde as pessoas poderiam ser autênticas, serem elas mesmas, se manifestarem, criarem, trazerem ao mundo seus dons e talentos na sua plenitude e colaborarem juntas para resolverem os problemas que forem surgindo. Se ambas podem levar ao sucesso, por que não escolher aquela que leva ao sucesso, construindo melhores condições para que a vida continue no seu fluxo de prosperidade? Quarta-feira que vem, te espero aqui com uma nova reflexão. Até lá, grande abraço. Tchau, tchau.